CERVISA!!! Parabéns Gabriel Alves, tudo de bom, muita paz, muito amor, muita felicidade. A gente deseja toda a felicidade do mundo pra você. Tamo juntos de dia, de noite, de madrugada, a qualquer hora. Aparecemos, sabe, que a gente faz sempre juntos. E aí Gabriel Alves, parabéns, feliz aniversário, tudo de bom pra você, muitas felicidades. Continuando nessa viagem doida aí, de sempre que tamo junto. Sem a reserva, mas é do Timasso também. Feliz aniversário, feliz 2.2 que vier mais por aí, parabéns. Oi amiguinha linda, tamo aqui fazendo essa surpresa pra você, pra te desejar tudo de bom, muitas felicidades. Você sabe que a minha parceira tá no meu coração, eu tô junto com você, na caminhada e torcendo sempre, tá? Um beijo, muitas felicidades, muita paz, te amo muito e parabéns. Parabéns pra você, nessa data querida. Muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida. Muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns, Gabi. Beijo, beijo, beijo. M-A-I-J-G-G-A-N-I.